Alô gente, vamos que vamos meu povo, olha com que eu tô aqui, com a rainha da internet, dona Nair, terminamos de almoçar agora e novamente, olha o que é que nós comemos aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, o caroço, não é baga, viu gente? Não é o caroço? É caroço, não, tô mostrando o povo, de piqui, tá bom? Aqui por fora ela tem uma, é uma carnezinha que chama, né dona Nair? É uma carnezinha, mas se você roer muito, você vai encher a língua de espinho, que dentro desse caroço aqui é cheio de espinho, piqui, uma delícia, uma maravilha Isso aí é das nossas plantações que nós temos aqui no fundo do quintal, então tá dando muito piqui esse ano, viu? Não é que é de mentira, Adriana, coisa feia que aqui não tem pé de piqui Poxa, tá doida, é? Ah, e precisa falar que eu tô doida? Tô precisa sim Tô falando com o povo aqui Daí a pouco tá vindo aqui atrás de piqui, onde é que eu vou achar esse piqui pra dar esse povo? A gente tira da nossa plantação e dá pra eles Da onde? Sacoladas e sacoladas que a gente tem dado aqui, entendeu? A gente tira, me tire desse bolo, já falei É eu e a senhora, nós duas Eu não A senhora é minha maior testemunha Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô em contato aqui com uma pessoa, ela aí, ela mora no Paraná, essa pessoa E eu falei pra ela, nós estamos num esquema aí Eu falei pra ela que eu sou advogada E nós estamos montando um esquema Eu vou montar um escritório aqui na nossa casa, aqui em casa, na casa de mãe aqui Tem uma salinha ali do computador Vai virar um escritório, tá bom? Mas é tipo uma trambicagem Quem tá me apoiando é minha mãe Eu mesmo não Sai que bolo Sai que bolo Eu mesmo não Eu sou trambiqueira Poxa, eu meto nesse rodo Poxa, mas eu conversei com a senhora Comigo mesmo não E a senhora falou que a gente podia montar um escritório Eu falei nada, na minha casa não Na minha casa mesmo não Sai de mim Então, gente Vocês que tem um amigo, quer se coligar comigo Tem um amigo que tá precisando de um advogado Aí vocês vão me ligar Indica eu como advogada Tá bom? E por acaso você é advogada? Não, mas é trambicagem Eu vou viver assim agora, numa trambicagem Pra gente levantar dinheiro O escritório é aqui em casa Vai ser aqui em casa Vai fazer ou não? E eu vou fazer no escritório Vai lá no meio do jardim Ou lá no rabo da gata No meio do jardim não? Que a polícia descobre Vai no rabo da gata Tem que ser aqui em casa Com a senhora da cobertura Porque se a fiscalização chegar aí Vai ver que a senhora é uma mulher de idade Aí vai falar Não, nessa casa aqui não tem trambicagem não Tem uma senhora de idade aqui Não é possível que essa senhora de idade Esteja cobertando uma coisa dessa Aí ninguém vai preso Então gente, você Se chegar aí na minha porta Pode levar Mete na cadeia Eu não sabia não Meu Deus do céu É, convidei assim A senhora vai mandar me prender Mando Mas vai ter outras pessoas Não deixa no quarto não Bota lá debaixo do banheiro Dá um banho na água fria Deixa no oral a noite toda Meu Deus do céu Mas vai ter outras pessoas envolvidas comigo Aí tem outras pessoas Oxe, eu levo tudo Lá debaixo do vida é Lá debaixo também Ô gente Então é assim Aí vocês tem uma pessoa Que tá precisando de um advogado Vocês indicam eu como advogada Aí eu vou cobrar um preço Digamos Tem uma causa pra pegar É 10 mil Aí eu fico com 8 mil E dou 2 mil pra vocês Que tá ajudando a pessoa Tá bom? Liga aqui Aqui pra casa Nós moramos aqui em Itajum Tem mãe aqui Que já vai dar cobertura pra gente Eu não vou dar cobertura pra ladrão Não vou me meter na cadeia Ai Ô meu Deus do céu Eu tô achando graça Ai Então gente A minha porcentagem que eu posso oferecer pra vocês é essa Mas é assim Vocês não comentam isso com ninguém Porque vocês sabem que pode ser perigoso E se a polícia federal pegar nós A polícia vai bater em nós Eu não quero apanhar não Eu só quero ganhar o tutu O dinheirinho Viu? Então fica assim Qualquer coisa vocês podem me ligar Pode vir aqui na nossa casa A gente tá de portas abertas Na nossa casa não Na minha Na minha não é de ladrão não Ladrão atrás de ladrona Minha casa não É lá pro rabo da gata A casa dela lá no rabo da gata Na minha casa é na rua da quadra E é? Na minha casa tá alugada Ô gente Eu vou dizer Aqui na casa de mãe é bom pra fazer o escritório Na minha casa não Porque se a polícia chegar na frente Tem como a gente sair correndo aqui pelo fundo Pular aqui e já ir pra outro lugar Que a casa é grande Ou a gente se esconde Tem um quarto de mãe também Que a gente pode se esconder Meu quarto também não Meu quarto não é esse ladrão não Mas eu vou dar uma porcentagem pra senhora Pra mim mesmo não Não preciso A senhora não quer não? Não Ah então pronto Então ó gente Então tá assim Qualquer coisa vocês me procurem Que eu tô aqui pra resolver Viu? Vamos que vamos meu povo Vocês que não é inscrito no canal aí No nosso canal no Youtube Que é o Sales e Sales Nós temos aí o Instagram também Siga a gente gente Siga a gente aí no Instagram Que é o Sales e Sales também Temos a página Quiarinha Sales Adriana Sales Que é a Adriana Mentirosa E temos a página Vovó Naí Segue a gente Vai acompanhando os melhores vídeos aí Tá bem? Pra você que tá aí na quarentena Gente não perca tempo Esquece um pouquinho a Netflix Viu? Corra lá no nosso canal No Youtube Corra lá E vai assistir aos vídeos De Dona Naí e Adriana Mentirosa E deixa um likezinho Pra mim Pra minha mãe Que nós adoramos Quando dá um like pra gente Eu gosto Minha mãe também gosta do like Viu? Eu não Eu desgosto Oh veia brava Beijo grande meus amores Fique com Deus Que Deus abençoe a cada um de vocês